A Índia, um dos principais produtores de açúcar do mundo, anunciou uma possível elevação nos preços mínimos. Isso fez com que os contratos futuros do adoçante disparassem na última quarta-feira. E sobre as movimentações desse mercado, eu vou conversar agora com a analista de açúcar e etanol da Headpoint Global Markets, a Lívia Koda. Lívia, boa tarde, obrigada por aceitar conversar com a gente nesta sexta-feira. Seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Lívia, o último relatório da consultoria de vocês indicava um equilíbrio no mercado de açúcar, mas com atenção para posições especulativas que poderiam mexer com as cotações. Como é que o mercado avalia esse possível aumento dos preços na Índia? Então, nós ainda não temos uma confirmação. Então, como nós estamos num momento muito balanceado no mercado global, onde os fluxos comerciais estão apertados, com pequeno superávit também, o balanço global está com pequeno superávit. Qualquer notícia que possa parecer altista para o mercado pode sim desencadear o que a gente viu nesta quarta-feira, que foi uma subida dos preços por uma ação dos fundos especulativos. A gente teve um volume um pouco maior sendo treinado, provavelmente algum gatilho de preços que a gente teve de ter ultrapassado 24, 24,2 cents, e acabou chegando em 24,6. Testou esse limite e agora está retornando. Por que eu falo está retornando? Porque a gente não teve nenhum fundamento concreto que sustentasse essa pequena variação que a gente teve. Mas em um contexto de balanço global tão apertado como nós estamos prevendo, como nós estamos vendo, é natural que notícias tragam esse tipo de movimentação. Então, é um momento de volatilidade de preços. E a gente tem o preço... Ah, perdão. Pode finalizar. Essa ideia do preço maior na próxima safra da Índia, ela traz essa ideia altista para o mercado, porque você estaria aumentando o custo de produção do açúcar nesse país, certo? E aí você aumenta o preço mínimo para se pagar para o indiano participar do mercado global. Então, por isso que acaba trazendo esse viés autista que a gente viu. Então, e a produção, ela está embaixo no hemisfério norte e também ali na Índia. Mas aqui no Brasil a perspectiva é positiva, né? Quais são as tendências para oferta e demanda, Lívia? Então, no mercado de açúcar, nós analisamos muito a safra em termos até de outubro, setembro. Isso significa que a gente pega parte da safra 23, 24 do Brasil e parte da safra 24, 25. Então, quando a gente pensa em Brasil, o Brasil está tendo a sua maior safra em 23, 24. A gente já tem números, recordes de cana. Deve sim moer até 650 milhões de toneladas. A gente viu um dezembro forte, um novembro forte. A gente viu agora também, né? O começo de janeiro mais forte do que o normal, com valores maiores do que o usual para a quinzena. E isso tudo nos traz um pouco de sentimento baixista, porque o Brasil está, sim, suprindo o mercado internacional no momento em que o hemisfério norte está com oferta mais restrita. E pensando em 24 e 25, apesar do clima mais seco aí em dezembro, provavelmente penalizar um pouco o desenvolvimento da cana para a próxima safra, não significa ainda que nós teremos uma quebra. Significa apenas que a gente vai ter um pouco menos cana do que a gente viu na safra 23, 24. Então, você junta o segundo melhor resultado possível do Brasil na próxima safra com o recorde que nós tivemos esse ano, o Brasil está balanceando essa falta que o hemisfério norte está trazendo para a gente em termos de balanço global e fluxos comerciais. E antes da gente encerrar, Lívia, é importante a gente falar, né? Porque clima e conflito em andamento ali no Mar Vermelho são alguns dos fatores que vêm sendo monitorados pelo mercado, né? Todo mundo de olho ali. Como é que está esse sentimento por parte dos investidores? Então, assim, em termos de clima, né, é sempre uma encobre, porque nós não conseguimos prever de fato o que vai acontecer ou não, mas a gente tenta ao nosso melhor manter um monitoramento do que pode vir a acontecer. O ano de 2024 traz um risco de uma movimentação de alninho diretamente para a laninha, a gente já viu alguns modelos apontando que pode ocorrer o evento climático a partir ali de julho e, lógico, que se ele vai ser altista ou baixista depende da intensidade do evento climático. Se ele for mais sutil, pode até ser baixista para o mercado, porque ele pode contribuir com maior concentração de sacarose no Brasil no inverno por conta de chuvas menores e levar a chuvas um pouco acima da média no hemisfério norte, sendo positivo para o desenvolvimento da cana. Agora, se ele for intenso demais, isso daí pode ser prejudicial tanto no Brasil com geadas quanto no hemisfério norte com enchentes. Então, eu entendo que o posicionamento especulativo, né, os fundos, eles estão de olho nesses fundamentos de mercado, mas no momento que estamos vivendo de aperto, né, esse balanço bem balanceado do nosso mercado de açúcar, qualquer notícia que possa impactar preços, sendo ela autista ou baixista, em termos de geopolítica ou clima, pode, sim, trazer avaliações de preços como a que a gente viu na quarta-feira. Lívia, obrigada, viu, por sua disponibilidade em falar conosco mais uma vez. Bom final de semana para você. Eu que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.